Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal TecDus, o seu canal de tecnologia. E hoje eu irei trazer o unboxing do LG K61. Descubra o seu jeito favorito de usar. Vem com quatro câmeras traseiras. E se você é novo por aqui, já deixa que like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Beleza, pessoal. Mostra aqui a caixa para vocês. Vem com quatro câmeras traseiras. Câmera macro de 2 megapixels, o modo retrato com 5 megapixels, a grande angular com 8 megapixels e a câmera principal com 48 megapixels. E caso você tenha interesse em adquirir esse produto, tem um link de compra aí na descrição. Pessoal, bem interessante. Vem com quatro câmeras traseiras, como eu havia falado. Uma tela de 6.5 polegadas com resolução Full HD+, 2.3 GHz, octa-core, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, bateria de 4.000 mAh, que é o mesmo que tem ali no K51S e também no K41S. E vem com a resistência militar, né? Eu acho bem legal, bem legal mesmo aqui a logozinha da LG. E vamos romper esse lacre com a famosa faquinha, né? Tem que tomar muito cuidado. Não faça isso em a supervisão aí de um adulto, porque depois você pode cortar o seu dedo, igual que eu fiz outras vezes aí nos vídeos. Beleza, vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Né, ó, cuidado, rapaz. Cuidado. A melhor parte, a melhor parte é romper os lacrezinho aqui dos smartphones. Eita, pronto. A operação já foi feita. A operação já foi feita. E vamos aqui abrir. Vamos aqui abrir, ó. Caramba, isso aqui, ó. Pronto. Perfeito. Abri. E vamos ver aqui qual é a cor do aparelho, né? A LG me surpreendeu com a cor ali vermelha do K51S. E vamos aqui. De cara, você já viu o LG K61. Eu vou tirar aqui. Eu vou nem olhar agora. Vou nem olhar agora. Vou deixar ele aqui de lado. E vamos mostrar o que vem aqui dentro, ó. O famoso manualzinho. Aquele negócio que ninguém li mesmo. Vou botar aqui de lado. Vem com a capinha aí. Isso é uma coisa sensacional. Fico muito feliz que as fabricantes acabam colocando aí a capinha aí para os seus smartphones. Que você não precisa sair correndo procurando uma capinha aí no mercado. E, ó, já vem tudo isso aqui. Beleza. É maravilhoso. Fico muito feliz. Parabéns aí a todas as empresas que acabam colocando aí as capinhas. Bom, esse aqui é o carregador aí, ó. Carregador aí da LG. É o mesmo formato aí dos outros carregadores. K41S, K51S. Eu vou só verificar depois e falo para vocês aí as configurações dos carregadores. Para ver se realmente é o mesmo carregador. Eu vou comparar depois. Beleza. É o carregador bonito. Carregador bonito. É bom para você poder transportar. Vem aí com o cabo USB-C. Fico muito feliz que as fabricantes acabam colocando USB-C aí nos seus novos smartphones. Isso facilita muito a minha vida. Muito mesmo. E aqui é o fone de ouvido. Vamos ver se é o mesmo fone de ouvido que tinha nos outros aparelhos, né? Da linha OK. Vamos aqui. Ó, é o mesmo fone de ouvido. É o mesmo fone de ouvido. Eu vou testar ele depois para ver aí a questão da qualidade. Eu abri e foi errado, rapaz. É para abrir aqui em cima, abrir aqui embaixo. Beleza. Mas, poxa, é maravilhoso essas embalagens aqui. Mesmo sendo aqui um papelinho, né? Um papelão, sei lá. Um papel. Aqui é a embalagem. Mas, poxa, dá um ar de ser um aparelho Max Premium quando você coloca isso. Fica mais bonito, não fica? Fica mais bonito quando fica todo organizadinho assim? Fica muito bonito. E aqui a chavinha é para você remover aí a gavetinha de chip para você poder colocar no seu smartphone. E agora vamos para o principal, né? O LG K61, que vem 4GB de RAM, 128GB de armazenamento interno. Vem com câmera macro, câmera super grande angular, modo retrato e a câmera inteligente principal de 48MP. Vamos tirar aqui o famoso lacrezinho, ó. Com adesivo. Vamos tirar comigo, ó. Vamos tirar, vamos tirar. Ô, delícia, rapaz. A melhor parte aí é tirar esses lacres. Vamos ver a cor. Caramba, o branco, rapaz. Esse aparelho é bonito demais. Vamos tirar mais um aqui. Vamos tirar esse outro aqui também, ó. Caramba, é muito adesivo, rapaz. É muito adesivo e perfeito. A melhor parte do unboxing é tirar esses adesivos. Fica bem legal. E aí, o que vocês acharam? Achei bonito pra caramba. Achei muito bonito. Eu estou em dúvida agora qual é a minha cor preferida. Se é o preto, se é o vermelho ou se é esse branco. Mas esse branco aqui, caramba. Esse branco é lindão, rapaz. Esse branco é muito bonito. Vamos já configurar o smartphone. Você já vê que não vem com aquele notchzinho gota, como tinha no K41S. Vem aí com a camerazinha aqui frontal do lado esquerdo. Ó, o que que tá aparecendo aqui? Erasing. Erasing. Vamos esperar carregar isso aqui. Vamos esperar ver o que aconteceu. Esperar ver aqui, ó. Pronto. Ligou. Ligou o aparelho. Ligou o aparelho LG K61. Ó, vou colocar aqui a capinha pra você poder observar, ó. Colocar a capinha e fica bem legal. Mesmo com a capinha, fica com a pegada muito bacana aí do LG K61. Eu vou trazer um vídeo depois, pessoal, comparando os três smartphones, né? Que quando eu tava falando pro pessoal que eu ia receber esses aparelhos, eu tinha falado Ei, vocês querem um vídeo comparativo? E o pessoal ficou pedindo, né? Comparando a diferença dos três smartphones pra falar o que muda em cada um, se vale a pena você pegar o mais básico ou o mais completo, que é o K61. Mas, ó, você vê quatro câmeras traseiras. Vem com leitor de pressão digital aqui. É um aparelho fino, é um aparelho bonito. Ó, aqui os botõezinhos. Outro botão. Garvetinha de chip. Entrada USB-C, ó. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Mais um. Vou tirar todos esses plásticos. Ó, entrada de fone de ouvido. Então, beleza. Vamos aqui configurar o LG K61. Caramba, esse aparelho é bonito, rapaz. Comenta aí embaixo se você prefere aí o vermelho, o preto ou o branco, né? Que são os três smartphones. Vou pegar aqui o vermelhinho pra você poder observar, ó. Olha aqui. Ó como é bonito. Ó como é bonito esses aparelhos, rapaz. Esse aqui é o K51S e esse aqui é o K61. Ó, você vê que são bem bonitos. Bem bonitos mesmo, rapaz. Poxa, bem legal. Eu vou fazer depois o comparativo dos três modelos, como eu havia falado. E vai ter a análise desses aparelhos e diversos outros vídeos falando sobre esses novos smartphones da linha K, da LG. Vamos configurar. É a mesma coisa aí dos outros, né? É tela expandida. Você pode colocar aqui pra completar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu prefiro assim. Todo completinho, bonitinho. Ó, desse jeito. Vamos aqui apertar a seguinte. Inserir cartão SIM. Pular. E beleza. Seguinte. Pular. Eu vou configurar essas coisas depois. Entendeu? Só um segundo. Vamos ver. Ah, esse aqui já tá demorando. Esse aqui já tá demorando. Mas foi até rápido. Beleza. Vamos aqui. Próxima. Mais. Mais. Aceitar. É aquele negócio. Se você não aceita, você não pode usar o smartphone. Então é bom aceitar isso aí. Beleza. Não, não quero configurar isso agora, não. Beleza. Não configurar. Pular. Só um segundo. Ó, esse aqui já tá demorando mais. Pô, esse aqui já tá demorando mais. Só um segundo. Esse aqui é que negócio, né? Tem um em segundo que demora 885 milhões de anos aí pra aparecer. Ó, esse aqui já demorou mais. Os outros ali. O K41S, o K51S. Nessa parte de configuração foi bem mais rápido. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Esse aparelho aqui já é o smartphone top de linha aí da linha K, né? É o mais top. O K41S é o mais básico. O K51S é o intermediário. E o K61S é o mais completo. Beleza. Vamos aqui. Eu concordo com todos os documentos jurídicos da LG. Como eu ia falar, se você não concorda, você não pode usar o smartphone. E é o mesmo papel de parede que tinha nos outros aparelhos aí da linha K, mais tarde aqui. Beleza. Que é bonito. Eu acho bem bonito mesmo. E olha que legal, rapaz. Ó, fazer isso aqui também. Tudo direitinho. Vamos colocar na câmera, pessoal. Colocar aí na câmera pra poder mostrar aí pra vocês direitinho, ó. Pegar aqui a caixa do K61. Vamos aqui. Pronto. Ativar a localização. Permitir. Vamos tirar uma fotinha aqui, ó. Vamos tirar agora uma foto aqui com a câmera frontal pra poder mostrar o desempenho. Tirar uma fotinha. Beleza. E olha só, pessoal. Ó, câmera boa. Câmera boa. E assim, o lugar que eu tô gravando não tem uma iluminação muito boa, né? Então, eu vou fazer diversos testes aí, utilizando as câmeras dos aparelhos, pra poder mostrar pra vocês. Ó, câmera traseira. Tem uma qualidade boa. Câmera traseira é muito boa mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. Não deixe de se inscrever no canal. E caso você tenha interesse em adquirir esse produto, tem o link de compra aí na descrição. Nos siga também nas redes sociais pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo!